Olá, pessoal! Aqui é a Lita do Cantinho do EVA, tudo bem? Hoje eu vou trazer pra vocês um aplique de dinossauro. Ele serve tanto pra fazer a capinha de caderno, a gendinha, como também ponteiras ou chaveirinho, tá? Olha, ficou bem bacaninha, né? Vamos lá? Então, pra nós começarmos o nosso dinossaurozinho, vamos precisar de um palito, a tesoura, né? Eu usei esse furador pra fazer as bolinhas, tinta, né? Eu usei a de tecido, a branca e a preta, essa cola, tô gostando muito de usar ela. E esse é o molde que vai ficar disponível, tá? Vou deixar o link pra vocês. Eu fiz ele o maiorzinho e o menorzinho. Então, nós vamos utilizar agora, que eu vou ensinar vocês a fazer, o menorzinho, tá? Que vai ser a ponteira. Vou tá fazendo a ponteira pra vocês tá aprendendo. Eu vou tá utilizando EVA laranja, né? E EVA verde. Como a peça, ela é bem pequenininha, né? Olha, aqui já trouxe cortadinho ele pra vocês verem, né? Eu passei pro papel cartão. Por que que eu passei pro papel cartão? Pra ele ficar mais durinho. Então, na hora da gente riscar, passar pro EVA, a peça não vai rasgar, né? Vai ficar bem melhor. E como tem vários detalhezinhos, né? Essa parte aqui, ó. Tem vários detalhezinhos. Então, o papel cartão, ele fixa mais, fica mais durinho pra tá fazendo a peça, tá? Então, vamos lá? Vou tá passando, né? Aqui com o papel cartão já, pra peça do EVA, né? A parte do EVA aqui. Eu gosto de usar sempre o palito. Eu gosto do palito de espetinho mesmo. Porque ele é mais durinho, né? E não deixa também riscar o EVA, tá? Às vezes você vai usar a caneta, o lápis, acaba sujando o EVA e mancha, né? Então, firma aqui e vai riscando, fazendo o contorno e volta. Como é uma ponteira com movimentinho, eu vou fazer ela duas vezes, tá? Fazer duas vezes, desenhar o dinossauro duas vezes. E depois a gente vai tá colando pra ficar um efeito bem bacaninha, né? Do dinossauro. Vai dar um efeitinho 3D. Tá bem legal. Tá. Ó, ficou prontinho. Deixa eu colocar mais pertinho, ó. Menos risquinho. Né? Agora eu vou recortar. Aqui, gente, ó. Já risquei, né? Essa parte aqui do dinossauro. Isso aqui fica nas costas do dinossauro, né? Já risquei. Agora nós vamos cortar. Aí eu tenho bastante cuidado pra não ficar a pecinha, tá? Bem pequenininha, né? Prontinho. Essa, né? Deixa aqui prontinho. Agora vamos cortar. Vamos fazer as pecinhas do dinossauro. Ó, uma coisa muito... Eu sempre gosto de tá frisando, sempre tá frisando, é não tirar a tesoura do EVA, tá? Você tira a tesoura do EVA, tá? Fica com aquele picoteado, acaba dando pano feio, né? O corte. E se você não tira, você dá sequência com a peça comigo. Lá no molde, hoje eu vou deixar esse papelzinho, esse pedacinho pronto, né? É 4 por 2 centímetros. É onde a gente vai tá colocando o lápis, tá? A parte da ponteira que ele vai ficar dentro do... Assim, ó. No entremeio do dinossauro, tá? E aí a gente vai fechar o dinossauro aqui. Tá bom? Segurar um pouquinho, esperar secar, né? Isso aqui é um silicone, ele demora um pouquinho a secagem, mas é ótimo trabalhar com ele. Quando tá secando, a gente vai passando a cola... Vamos lá. Assim, né? Agora, vamos colar o dinossauro na segunda parte. Aí, na hora que for colar, você fica olhando bem pra ficar bem retinho, tá? Ó, na parte da colagem. Pro dinossaurozinho não ficar torto, vai segurando. Tem a outra cola também, a Tec Bond, que é uma cola instantânea, ela é bem mais rápida. É que hoje eu tô sem ela aqui, tá? Ela é uma cola muito boa pra trabalhar com EVA. A secagem dela é super rápida. Esse aqui, se eu segurar um pouquinho, vai encher. Tá ótimo, então. Vou colocar aqui, pra não sair. Isso. Vou colocar um pouquinho. Prontinho, ó. Vamos, né? Soltando aqui. E aí, vamos lá. Agora, as bolinhas. Olha, nosso dinossaurozinho já tá quase pronto. É bem rapidinho. Então, assim, é uma peça rápida de fazer e uma lembrancinha bacana. Você também pode fazer pra aniversário, festa de aniversário, festas de escola, né? Aí, tá prontinho. Agora, vamos fazer o olhinho, né? Fazer o olhinho. Fazer o olhinho é bem simples. Ó, você pega... Vou pegar até a pontinha do lápis, ó. Aqui, né? Ó, você pega aqui, molha. E vem aqui. Pronto. Essa foi a parte branca. Agora, a gente deixa secar um pouquinho. Deixa eu fazer já do outro lado. Aí, já seca os dois juntos. E depois a gente vem e faz só a parte preta, né? Deixa eu secar. Ó, ele fica em pezinho, ó. Olha que bonitinho. Coloca o outro aqui do lado. E aí, você pode pegar a parte preta, a pontinha do palito. Ó. Molha um pouquinho, né? E vem aqui, encosta. Bem de levezinho. Ainda tá molhada a tinta, tá, gente? É bom deixar... É bom deixar secar, tá? Olha como que ficou. Tá? E tá pronto o nosso dinossauro. O nosso aplique de dinossauros. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não segue o canal, se inscreva no canal, né? E deixe seu like. Até mais! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.